Em tempos onde a rede social mobiliza multidões para sair às ruas e fazer reivindicações, uma professora da rede estadual de educação decidiu usar o Facebook como ferramenta em sala de aula e através dele começou a ensinar matemática aos alunos. E adivinem, quem não gostava da disciplina passou a ver os cálculos de maneira bem mais simples. As aulas tradicionais são assim, estudantes sentados na cadeira ouvindo a explicação do professor e na companhia dos livros. Mas para os alunos do nono ano desta escola, na zona oeste da cidade, aprender a disciplina considerada muitas vezes a mais difícil da fase escolar ficou mais fácil. Nas aulas de matemática, o livro cede espaço para o celular e o Facebook se torna ferramenta para o conhecimento. A professora aproveitou a afinidade dos alunos com a rede social para inovar em sala de aula. Então para aliar a minha disciplina e utilizar as mídias em sala de aula, então eu resolvi desenvolver esse projeto para eu não ter problema com eles com relação à utilização do celular em sala de aula. A minha maior preocupação era atrelar a minha disciplina ao uso do celular em sala de aula. E quem tinha dificuldade na disciplina começou a melhorar o desempenho. Não só em nota e desempenho em sala de aula, houve também um aumento em relação à interação entre os alunos, porque como os alunos são divididos por equipe, então cada equipe acaba precisando que todo mundo interaja, todo mundo aprenda para se destacar e isso ajuda bastante. Quantos aqui gostam mais agora de matemática? Quem não gostava? Era muito chato antes. A professora falava muito, a professora falava bastante, todo mundo tinha que ficar calado, sentadinho. Agora não, a gente se reúne aqui assim para conversar sobre isso. É bem mais interessante do que antes. Ficou mais legal, mais divertido, mais interessante, porque todo mundo entra no Facebook, aí é um incentivo para todo mundo. Segundo os especialistas, a rede social pode ser uma aliada importante para o ensino, uma maneira dos professores chamarem a atenção dos alunos em sala de aula. Vou utilizar a frase do Paulo Freire, ou utilizamos as novas tecnologias com os nossos educandos, ou elas manipularão nossos educandos, tornando nossos educadores obsoletos. Então nós precisamos fazer um acompanhamento do nosso educando, da vida dele, do dia a dia. O que está inserido na vida dele são as novas tecnologias. A sala de aula hoje não convence mais somente com quadro branco e pincel. Aprendizado levado também para casa. Aqui, os alunos discutem as lições através da rede social. A gente se reúne às vezes para fazer o nosso trabalho juntos, aí a gente tem que conversar, né, para ver o que as respostas e tal, aí a professora vê e dá a resposta para a gente. Aí quando a gente tem alguma dúvida, a gente pega e fala com ela pelo Facebook, pelo chat mesmo, do Facebook. Acho que foi uma ideia bem feliz da professora de utilizar o veículo da internet como meio de ajudar o estudo, né. Parabéns à professora pela iniciativa. E 11 municípios do interior do estado receberam nesta manhã 20 kits agrícolas para o aumento da produção. Os equipamentos foram doados pela Secretaria de Estado de Produção Rural. A doação dos implementos foi realizada no Parque da Expo Agro. Os municípios beneficiados foram Jutaí, Tapauá, Tonantins, Fonte Boa, Amaturá, Tabatinga, Boca do Acre, Envira, Ipichuna, Japurá e Presidente Figueiredo. A entrega dos kits segue a política de investimento do governo do estado para o setor. Esse projeto aqui faz parte do programa de expansão da produção. Significa dizer o que? Nós queremos melhorar a tecnologia. Com isso, nós dobraremos a produção na mesma área, evitando novo desmatamento. No total, foram entregues 20 microtratores, carretas agrícolas tipo madeira, encanteadores, enxada rotativa, sucadeiras e roçadeiras. Os kits somam um investimento de 850 mil reais. Com isso, nós adquirimos esse material todo, que hoje vai para esses municípios que foram previamente selecionados. E que vai ajudar e muito, com toda certeza, aos produtores lá da ponta, que agora vão produzir mais, melhor. A CEPRÓ capacitou dois representantes de cada município para manusear os equipamentos. No total, 22 agricultores aprenderam a fazer uso correto das máquinas e a manutenção. E hoje a gente está recebendo um material que vai aumentar, vai melhorar muito nosso trabalho, parte agrícola. Na comunidade vai ser beneficiado esses 1.735 pessoas. Essa máquina aqui vai ser muito útil, porque lá não tinha nenhum maquinário. A Prefeitura de Manaus começou a multar nesta segunda-feira os motoristas que insistem em trafegar no corredor exclusivo para ônibus do transporte público, criado na Avenida Epaminondas. Só na manhã desta segunda-feira, 70 motoristas foram multados pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito. Os condutores insistiram em trafegar em meio aos ônibus na Avenida Epaminondas, no centro de Manaus. A via funciona há 12 dias como corredor exclusivo para ônibus do transporte coletivo. A infração é de natureza média. O valor dela é de R$ 85,13 e 4 pontos na habilitação. A mudança foi implantada pela Prefeitura de Manaus para dar mais fluidez ao trânsito nesta área e mais tranquilidade aos usuários do transporte coletivo. Veículos leves que vêm da Avenida Constantino Nery, com destino ao centro, devem acessar a Rua Luiz Antony, só sendo permitido trafegar pela faixa exclusiva entre as ruas Ramos Ferreira até José Clemente. Dois contrafluxos também foram criados para permitir o acesso às ruas 10 de julho e 24 de maio. Para este motorista, se todos colaborarem, o trânsito nesta área vai ficar melhor. Se está proibido descer para lá e é só ônibus, é melhor evitar, porque só quem perde é o condutor. E na manhã deste domingo foi realizada a segunda edição da Corrida Pedestre, Os Quatro Elementos. O evento agitou os atletas que participaram da maratona na Ponta Negra. O clima agradável ajudou quem acordou cedo para completar os 5 quilômetros da segunda etapa da Corrida Pedestre Quatro Elementos. Dessa vez, o elemento fogo reuniu cerca de 4 mil atletas. Entre eles, olha quem encontramos mais uma vez, o Jaime, para atleta que também marcou presença na primeira etapa da corrida. Mais um dia de superação e superação sempre. Agradecer sempre a Deus, em primeiro lugar, e as pessoas que sempre me apoiam. A segunda fase do percurso Quatro Elementos foi realizada na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Entre os atletas, os jovens dão uma aula de hábitos saudáveis. Marina é nutricionista. Com apenas 22 anos, reforça os benefícios adquiridos com a prática da corrida. E a corrida é um ótimo exemplo de atividade física que não tem um custo elevado. Você pode praticar perto da sua casa, numa praça, ou vir para as corridas, prestigiar conosco. Não tem idade para correr. Não tem idade para correr. Para quem perdeu esta etapa da maratona, mas ficou com vontade de participar, ainda dá tempo. A terceira fase já tem data marcada. No dia 10 de agosto, acontece o Circuito Água, na ponte do Rio Negro. Você vai ver a seguir no Bande Cidade. Nova manifestação volta a acontecer nesta segunda-feira em Manaus. Veja também, por conta da facilidade de guardar o documento, é cada vez mais comum que os pais optem por tirar o RG das crianças e até de bebês. Você sabe onde retirar o RG do seu filho? O Bande Cidade mostra como e onde, em instantes. Não sai daí, a gente volta já já.